Ó, nesse fim de semana tem Pan-Americano de Jiu-Jitsu, lá no Rio de Janeiro, rapaz. E o nosso estado aqui, nós teremos representantes. É, quer dizer, solta o vídeo aí do professor Cleitinho. Ó o Cleitinho aí, ó. Cleitinho de Oliveira, o Cleitinho, o nosso Cleitinho. E Cleitinho, vai em busca do tricampeonato, né? Será que vem? Será que vem? Ele que vai disputar em duas categorias, faixa preta, pesadíssima e do absoluto. Rapaz, os caras se engalfam lá, e aí até um desistir, um ficar imobilizado e tal. Ele que também é professor, rapaz. Ele é professor de Jiu-Jitsu, ó o professor Cleitinho lá. E ele vai levar uma galera com ele pra esse Pan-Americano no fim de semana agora. Tem o Cauã Augusto, na categoria faixa branca leve. Tem o Flávio Kunert, na categoria faixa branca médio. Tem o Rian Sampaio, na categoria faixa azul. Super pesado e absoluto. E tem o Lucas Brás, na categoria faixa branca meio pesado. É isso aí, é um trabalho que o Cleitinho faz, né? Com a meninada, tem o apoio cultural ali. E também, ele vai pro tatame, meu filho. Ele vai pro infite, vai pra luta. Boa sorte pra você, Cleitinho. Boa sorte pros nossos representantes nesse Pan-Americano de Jiu-Jitsu, lá no Rio de Janeiro, nesse fim de semana agora.